Nós viemos até aqui nesta zona, não viemos que é para gravar, mas começamos a gravar porque para vocês também verem e terem noção, porque às vezes a gente reclama demais sobre a vida, que faltisse, falta aquilo, e há pessoas às vezes a passarem por condições bem piores do que a nossa. Nós viemos aqui num costureiro, que é para arranjar a minha calça, porque nós vamos a um casamento, e então, isto aqui faz-me lembrar um pouco Angola, porque também tem zonas assim, tem zonas que há pessoas que passam mesmo dificuldade extrema, e é triste, é muito triste, então eu gostaria de ajudar pessoas, trazer comida, coisas para crianças, e um dia eu vou fazer isso, eu sei que um dia eu vou realizar isso, e o YouTube vai me ajudar a realizar isso, vocês vão nos ajudar a realizar isso, pessoal. Juliana está bastante triste porque estamos aqui no tipo como tem pessoas que conseguem, conseguem não, como governo, deixa as pessoas viverem nestas condições aqui, só para vocês verem, então vejam só, aqui em Portugal, Lisboa, também tem zonas assim, que não são as melhores. Isto é muito triste, na situação que as pessoas vivem, tem casas de tijolos, não sei como é que o pessoal da Câmara, de Loures, deixa as pessoas viverem assim nestas condições, porque para mim estas casas não têm condições, tem pessoas que vivem com criança, tem luz, sim, tem água, tem, sim, são felizes, sim, mas claro que criam melhor, todos nós queremos melhor. Já arranjamos as calças, agora vamos para casa, vamos no Pingo Doce comer primeiro. Então os prédios estão a pintar, estão atrás dezenos, traderam, tem uma feirazinha, onde meteram em tudo um barbeiro, aqui no meio, e aqui está tudo, tudo botei aqui na zona. é uma feirazinha e a montar ainda não começou o palco estamos já aqui no pingo doce vamos comer e vamos aproveitar uma papada assim como a Liliana Liliana gosta assim espera filha o pai já vai abrir e é isso agora nós vamos aproveitar 6 horas e meia depois vamos aqui no pingo doce pessoal vamos comprar aqui umas coisas olha aqui o casca de bala já pegamos aqui o dodote nós não trouxemos né pegamos o bebê o bebê para a Thayane também que a Thayane Souza do Doto vai dormir e vamos pegar pega também o gordo não pega só três já tá aqui no vício e vemos aqui as compras olha aí tá cair então mete outro lado vamos aqui pegar filipinas 89 pessoal e os preços aqui estão a dar medo os preços aqui estão a dar medo eu vou passar lá não é só levar atenção aqui tá tudo muito caro aqui tá na parte das bolachas mais nós vamos agora aqui na parte do olhem só aqui um exemplo o leite materno o leite materno 24 euros pessoal e o meu irmão mais palhacinho de todos o leite materno 24 euros pessoal e o meu irmão mais palhacinho de todos né tá ver como é que é esse minuto ó espera aí já vou olhem só pessoal aqui tá tudo muito caro aqui 7 euros 25 euros um coisa de azeite acho que esse aqui debaixo em garrafa deve ser 5 litros alguma coisa assim do gênero mas aqui tá dá medo e pega então o iogurte E aí eu sou muito pessoal eu estou chocado é pá tudo bem que a inflação a inflação subiu nem como é que eu posso dizer isso não sei mas não se compreende os preços do supermercado aqui em Portugal o custo de vida aqui em Portugal tá muito alto visto que um dos salários mais baixos da Europa não e isto aqui tá tá demais tá demais é demais não pôde pessoas que ganham 800 euros e pagam isso tudo assim tá demais o pessoal o que mais me surpreendeu né deixou de boca aberta aqui no pingo doce é o preço da pasta de de dentro enquanto que lá na Inglaterra nós compramos esta aqui e por uma libra aqui tem de 4 e 39 2 e 494 na 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 aqui tá demais aqui tá demais por exemplo isto aqui a gente leva lá por duas libras e aqui tá aqui tá custa 3,74 e tá na promoção era 4,99 escovas de dente também uma libra lá aqui escova de dente que que vem três três libras escova escova de dente toma leva este a Tayana também não tem escova é a Tayana a Tayana não tem é só como só chegamos de comprar a pasta de e é essa não vai levar qual é ver se não é só trazer saia mais barato 89 né credo e é eu acho que já não não quero sprays foi eu acho que eu já não quero mais viver aqui e a esta brincar nessa o caso é para esse mas é o dólar e a quanto é na meu Deus Inglaterra a gente compra essas coisas por uma libra e aqui olhem só pessoal vocês dão uma pausa aí no vídeo olhem só os preços 3 libras 2 libras meu Deus agora o mozão veio aqui nessa parte da padaria né não pode ficar sem comer donuts vai levar donuts? não vai levar nada? não vai levar nada? eu quero salama quando salama? aqui eu comprei até quando viajamos ah a caixa isso é ali no outro lado vamos ali 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 anda vamos já sim e aí é isso né agora vamos passar aqui pelas frutas e eu queria levar papaya pessoal uma metade de papaya R$ 4,59 mas já ok? o frango né? tá com um bom respeito mas agora nós vamos pagar pessoal o vídeo vai ficar por aqui porque eu tô a ficar sem bateria e até o próximo vídeo E aí